Jornal da Manhã está no ar pela Mundial. Programa Entre Nós, um jeito diferente de falar sobre o seu destino, tarô, numerologia, astrologia e muito mais. Programa Entre Nós, com André Mantovani, oferecimento, cursos preparatórios, Uniequipe, seu sonho começa aqui. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse encontro muito legal, especial, que é o Entre Nós, toda terça-feira, às quatro e meia da tarde, aqui nas ondas da Mundial FM, você é meu convidado especial desta tarde, pra ligar, participar, falar ao vivo comigo, fazer a sua pergunta para o tarô, da numerologia, falar das vidas passadas e hoje, de novo, com o meu companheiro, sempre aqui das tardes da Mundial, Jean Rezende, que como que é o seu sobrenome? Lorusso? Ah, desculpa. Jean, tudo bem, te batizei de novo, vai. O Jean, que é o nosso técnico, que tá aqui com a gente, que faz o programa acontecer, pra que você nos ouça bem legal aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. O programa de hoje, eu quero abrir falando um pouquinho dessa questão das escolhas e das decisões que nós muitas vezes fazemos na vida e as consequências, óbvio, que toda escolha nos traz. Então, daqui a pouco, eu vou abrir os telefones pra você ligar, participar, fazer a sua pergunta, como eu disse no início do programa. E antes disso, eu quero falar um pouquinho do quanto é importante a gente aprender a sustentar as nossas escolhas internas e externas, sabendo que toda escolha exige da nossa parte um abrir mão. Tudo tem o seu ganho e tudo tem também a sua perda aparente ou a sua perda concreta. Num momento de escolha, eu gero uma realidade pra mim. Então, se eu escolho as coisas sempre do mesmo jeito, eu vou sempre ter os mesmos resultados. Se eu faço diferente, se eu escolho diferente, óbvio que a chance de eu ter resultados diferentes, será muito maior. Mas, os nossos medos nos impedem de fazer novas escolhas. Por quê? Porque a zona de conforto, o comodismo, a estabilidade, nos trava. Ao mesmo tempo que a gente se sente cômodo no sentido de estar acolhido ou de estar numa situação confortável, de confortabilidade, a gente também fica na estagnação. E a estagnação não nos deixa agir, não nos deixa escolher um novo caminho. Porque eu tenho medo de mexer nas estruturas, eu tenho medo de mexer naquilo que já tá pronto. Ai, André, vai dar um trabalho danado se eu fizer essa escolha. Tá tudo tão, tão certinho ou tudo, ele é chato, mas eu gosto dele, esse trabalho não me faz feliz, mas pelo menos eu tenho a garantia de um bom salário. E aí nós vamos somando as insatisfações, não dando importância, a importância devida pra elas, porque a nossa alma sabe tudo. Tudo que você quer pra tua vida, tudo que você quer pro teu caminho, a sua alma sabe e te indica. Deu aquele aperto no peito, aquela angústia, aquelas coisas ruins, ruins diante de uma escolha, você pode ter certeza que a tua alma falando, epa, não, não é por aí não, não vai por aí. Aqui já não é mais o seu caminho. Agora, quando o coração vai bem, né, flui bem, fala pra gente assim, ó, vai que vai dar tudo certo, que nos alegra, só a ideia de imaginar uma nova escolha, um novo caminho, não é utopia, não é esperança, não é o sonho bobo que nos faz ficar olhando o futuro sem fazer nada. Então, o que que eu faço? As minhas escolhas novas vão me trazer novos resultados. Eu tô falando isso porque eu tenho atendido muita gente lá no consultório, nos cursos, nas palestras, as pessoas ficam falando, mas por que que minha vida é desse jeito? Por que que eu não mudo de trabalho, tá tudo estagnado, tudo parado? Porque você tem o sinal da sua alma, você tem o sinal da insatisfação e mesmo assim persiste na mesma história com medo de tomar novas decisões e fazer novas escolhas. Portanto, a sua realidade não vai mudar nunca, porque a gente tem um pouco dessa magia de sermos co-criadores co-criadores da natureza, co-criadores do universo. Junto com o universo, nós criamos as nossas, as nossa passagem, a nossa jornada. Eu acredito em destino, acredito que muita gente também acredite, que esteja ouvindo, eu acho que nós nascemos com um propósito, com uma missão, com algo que nós fizemos um acordo com a espiritualidade, com a divindade em outras vidas e, portanto, nesta encarnação, a gente tem o livre arbítrio para decidir o como realizar este propósito, como fazer as coisas acontecerem. Porém, nascemos com uma estrela e um determinado objetivo para chegar. O como, aí é com a gente. Aí é que entra o livre arbítrio e aí é que entra a possibilidade de fazermos escolhas novas, de buscarmos caminhos positivos. Então, se você não está feliz com a vida que você tem, faça novas escolhas, busque novas oportunidades, procure ver aonde estão as insatisfações, aonde tem o seu comodismo, aonde tem o medo, errar, todos nós podemos errar, o risco ele está sempre em todas as situações. Porém, se você disser sim para as suas escolhas, bancá-las até o fim, você vai ser uma pessoa abençoada pela vida, abençoada pelo universo, porque a vida vai ficar com você. É óbvio. Se eu digo sim, a vida vai comigo, vai tudo certo, vai tudo fluindo, tudo acontecendo. Se eu digo não, a vida fala não, ele não quer, ele vai ficar parado, vou parar também. A vida tem uma inteligência de respeitar o livre-arbítrio de, de, da nossa parte, como eu disse agora há pouco, do como realizar o nosso destino. Eu quero avançar, a vida avança, eu quero parar, a vida para. Então, nós temos que pensar nessa inteligência espiritual que está sim, acima de nós e ao lado de nós. E óbvio que temos os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos, os nossos orixás, a natureza, que podem nos ajudar a concluir um destino com mais alegria. Por isso também, que nós devemos sempre olhar para o nosso mundo interno e perceber quais são as nossas reais necessidades. Quais são as coisas que eu preciso fazer para ser feliz? O que minha alma está pedindo para ser feliz? E não vai pela cabeça dos outros não, porque o que importa é o seu coração. Ai André, mas se eu fizer isso, vão me julgar, vão me chamar de chato, vão me chamar de metido, ou vão falar que eu sou louco. Gente, nós não devemos nada para ninguém, a não ser um pouco de gratidão ou muita gratidão quando as pessoas são merecedoras delas. Do contrário, quem paga suas contas é você, quem é dono do seu caminho é você, você é senhor do seu destino. Não importa o que os outros vão dizer. Eu gosto muito, inclusive, de um, de uma fala do, do Gasparetto, é, que eu, eu, eu sempre penso nela e acho que ela tem uma coisa boa para a gente olhar, para a gente falar, para nós mesmo, né? Mesmos. A gente não tá aqui para fazer teatro para os outros, a gente tá aqui para ser feliz com a gente. O nosso compromisso é com a gente, não é com o outro. Quer dizer, eu tô falando do compromisso de ser feliz, do mundo interior. Tô falando de compromisso de trabalho, de responsabilidades que a gente assume com o outro, responsabilidades necessárias, óbvio. Mas eu tô dizendo dessa questão de olhar para o mundo interior mesmo. Então, por que que eu gosto de trabalhar com o tarô, com a numerologia, de trabalhar com os oráculos, de trabalhar com agora, com um novo, um novo sistema de floral que eu vou falar daqui a pouco, que é um processo de autoconhecimento com os florais do tarô. Porque são caminhos, são formas da gente acessar o inconsciente, e trazer para a nossa vida cotidiana, trazer para a nossa mente consciente, aquilo que muitas vezes tá impedindo a gente de crescer, tá impedindo a gente de avançar, de chegar mais longe, de dar passos maiores. O importante, né, é que você faça as suas escolhas pensando no seu bem-estar, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que isso embasa todo esse nosso bate-papo, toda essa nossa conversa e sustente as suas escolhas. Vá até o fim, não desista, você pode e deve chegar muito longe e você vai chegar, lógico. E você pode também, se você quiser, ligar lá no Mystic Mall, marcar a sua consulta comigo, de tarô, numerologia, ou inclusive pra gente conversar sobre vidas passadas, porque a gente traz na nossa memória inconsciente, a gente traz no nosso DNA espiritual muitas experiências de outras vidas e ao tomar consciência delas, a gente pode fazer o nosso destino menos doloroso e compreender melhor as questões do nosso destino. Então, você pode ligar lá a partir de agora, dois cinco três dois dois sete três dois e agendar sua consulta comigo. Eu atendo de terças e quintas, em algumas semanas, às sextas-feiras e alguns sábados por mês. Dois cinco três dois dois sete três dois ou entrar no meu site www.andremantovani.com.br Eu tenho um recadinho muito especial pra vocês agora e eu quero que vocês ouçam. Segunda Expo Saúde Alternativa, a maior feira de terapias alternativas, complementares e holísticas do Brasil. É neste final de semana, dias seis e sete de julho, no Centro de Exposições Imigrantes, aprenda a cuidar melhor de você com técnicas naturais e saudáveis no evento mais importante da área holística. Vivências, atendimentos terapêuticos e palestras gratuitas com os comunicadores da Mundial e muito mais. Para mais informações, visite o site Expo Saúde Alternativa ponto com ponto BR ou ligue zero operadora onze dois oito meia cinco sete três meia quatro. Segunda Expo Saúde Alternativa, neste sábado e domingo, no Centro de Exposições Imigrantes, transporte gratuito, direto do metrô Jabaquara. Você não pode perder. Não pode perder mesmo, eu estarei lá com o meu estande dos florais do Tarô, eu vou lançar oficialmente na Expo Saúde Alternativa. Então, no dia seis e sete, sábado e domingo, terão duas palestras minhas com entrada franca. Vocês podem acessar o site da Expo Saúde Alternativa ponto com ponto BR e procurar lá na programação as minhas palestras onde eu vou falar sobre o tratamento dos cons florais do Tarô e sobre o curso de formação, seja o primeiro a participar da primeira turma de formação do terapeuta floral de Tarô, que vai acontecer aqui em São Paulo, em setembro, outubro e novembro, um sábado por mês. E no dia dezessete, dezoito de agosto, curso de numerologia aqui em São Paulo. Se você quiser fazer a sua inscrição, só ligar no dois cinco três dois dois sete três dois e lá temos todas as informações dos cursos. Quero também convidar você a ligar aqui pra mundial e falar comigo ao vivo a partir de agora com Tarô, numerologia, vidas passadas, já tem gente na linha. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, Ricardo, você tá falando de onde? Eu sou de São Paulo, do centro. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Qual a sua pergunta? Queria saber se com essa companheira que eu tô atualmente, eu vou ter um filho e se esse filho vai nascer com normal? Com toda certeza. O jogo fala pra você deixar os medos de lado, olha que interessante, você tava ouvindo o programa desde o começo ou não? Desde o começo, sim. Você viu que eu falei das novas escolhas, dos medos, porque o medo paralisa, né? Sim. O medo não deixa adiante. O jogo fala que você será pai, até o mês de março de dois mil e quatorze, você vai ter notícias de uma gravidez, vai ser uma gravidez saudável, porém, uma gravidez que vai necessitar de muitos cuidados, além do normal. É, que inclusive ela teve um, assim, teve um aborto espontâneo, agora faz o quê? Seis meses a gente tá cuidando. Ah, então é isso, porque ela vai, porque o jogo fala que ela vai precisar de muito repouso, de muito cuidado, vai ser uma gravidez delicada, mas virá, e é um menino, viu? Pode esperar. Ah, maravilha. Boa sorte pra você, tá, Ricardo? Tá bom, obrigado, André. Um grande abraço, fala pra ela rezar toda segunda-feira, o Salmo trinta, faz junto com ela. Tá. Vela branca pro Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo que ajuda as mulheres a engravidarem, a ter um bom parto. Tá bom, obrigado. Boa sorte pra você. Obrigado. Tchau, tchau. Que notícia boa, ó, neném a caminho, você pode ligar e participar. Tem gente na linha já? Alô? 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 Quem fala? A Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bom? Tudo bem, eu gosto muito de você, André. Obrigado, querida, pelo carinho. Eu vejo você na Gazeta. É, agora mudou o quadro, antes era de terça e quinta, agora eu tô na Gazeta, no Revista da Cidade, toda segunda-feira. É, por isso que hoje eu liguei e não peguei, que eu tô de folga, falei, cadê o André? Hoje eu não te vi. Não sumi não, tô aqui às quatro e meia da tarde e de segunda na Gazeta, a partir das dez e meia da manhã, no Revista da Cidade. Você tá falando de onde, querida? É, tá bom, da Serra. O que é que eu posso te ajudar? Ah, eu queria saber a respeito de amor. Você tá procurando um príncipe? Não, um príncipe não, um companheiro legal. Ah, é um príncipe, vai. É um príncipe, vai. Né, vou ver aqui no Taru, já está chegando, já tá no seu caminho, sabe que carta que saiu? A carta dos enamorados, a carta do casamento, da união, do presente espiritual que vem na sua vida, de um amor que surge no teu caminho, no decorrer de seis meses. É alguém que cê não conhece, não é ninguém do passado e o mais importante, você deve ir adiante, seguir o seu coração, porque vai ser uma relação que vai te fazer muito feliz, viu? Ai, que bom, André. Agora, precisa sair mais, né? Você fica muito dentro de casa. É, eu fico. O jogo tá mostrando aqui. O jogo tá mostrando que você precisa estar no mundo, viver mais no mundo, e não tô falando de balada, que às vezes não é nem esse o caminho. Eu sei. Tô falando pra você fazer novas amizades, expandir seus horizontes, buscar novos amigos, novas turmas, porque é daí que vem um relacionamento bem legal pra você. Ai, que bom. Reza o salmo cento e quatro. Cento e quatro. E reza pro arcanjo Raniel. Raniel. Cento e quatro, Raniel. Toda sexta-feira, você vai ver que logo, logo esse amor chega aí na tua vida. Ai, que bom. Deixa eu tirar uma dúvida do Gabriel, né? Pra pedir um milagre também. Qual é o salmo? O trinta de segunda-feira. Ele serve tanto pras mulheres que desejam ficar grávidas, como também pra gente alcançar milagres. Ah, então tá bom. Um beijão pra você. Muito obrigada, um grande abraço pra você. E te espero qualquer dia desses nos meus cursos ou lá no consultório, tá bom? Tá bom, tá bom. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 2532-2732, o telefone pra você ligar e marcar a sua consulta comigo, de tarô, de numerologia. Vamos compreender as suas vidas passadas. Olha que bacana, eu tenho um sistema que foi criado já há muitos anos e passado pra mim como um legado e que a gente consegue entender quando aconteceram as suas últimas encarnações. Se você quer saber quando foi a sua última encarnação e por que você desencarnou, também dá pra gente saber. Se alguém quiser ligar pra fazer essa pergunta aqui no ar, também pode. Mas antes, eu quero dar um recado super importante, que é pra você que busca um futuro promissor profissional. Se você busca estabilidade, segurança, eh material, se você quer ter uma boa aposentadoria e mais do que isso, sossego no trabalho e alcançar o sonho de ter a sua vaga garantida dentro de um concurso público. Tô falando da Uniquipe Concursos. Lá você vai se preparar para um concurso público da Receita Federal, do Banco Central, todos esses concursos e muitos outros que às vezes você nem fica sabendo por falta de informação, lá na Uniquipe Concursos você pode ter a melhor preparação no mercado. Por que? A Uniquipe há doze anos vem sendo a pioneira em aprovações nos concursos públicos e fica super perto, ao lado do metrô república. Ótimos professores, materiais pedagógicos de primeira qualidade, super bem elaborados, pessoas competentes e preparadas para ajudar você a conquistar o sonho de passar num concurso público. O telefone da Uniquipe é 31590404, 31590404 ou você pode acessar o site unequipeconcursos.com.br unequipeconcursos.com.br Você que tem o segundo grau, você que quer, tem faculdade, mas não tá encontrando emprego, de repente lá você pode encontrar a melhor oportunidade pra você, mas é pra ligar mesmo, gente, lá conhecer a escola. Nesse telefone não é pra vocês marcarem consulta, é pra vocês saberem informações sobre os cursos que a Uniquipe tem, aliás eu quero agradecer a Uniquipe que é uma grande colaboradora e que apoia o programa entre nós. 31590404 unequipeconcursos.com.br entre no site e procure um curso que se adeque a sua realidade, ao seu sonho. Uniquipe cursos preparatórios porque o seu sonho começa aqui. E vamos falar com mais ouvintes. Alô? Alô. 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 Quem fala? Alessandra? Não, é Sandra. Sandra. Você tá falando de onde, Sandra? Eu tô agora no Bras, na região do Bras. Seja bem-vinda. Alô. Alô. Pode falar. Você que vai me falar, qual a pergunta? A questão profissional mesmo, eu tô estudando pra fazer, é, com o curso, eu queria saber se eu tenho chance ou não. Você tem chance sim, o Tarot tá dizendo que às vezes te falta confiança, às vezes te falta ânimo, mas é o caminho que você tem que fazer pra sua felicidade. Caiu a linha, mas eu acho que ela tá ouvindo o programa. Então, Sandra, você deve investir sim num concurso público. Por que não procurar um equipe? Que patrocina o nosso o nosso programa aqui. Três um cinco nove zero quatro zero quatro. Porque o jogo tá dizendo que se você estudar, se preparar e ter um pouco mais de positivismo com você, tudo vai fluir, você vai conseguir o que você deseja. Boa sorte, um beijo pra você. Alô? Alô? Quem fala? Anderson. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde. Tá falando de onde? Eu tô falando do aeroporto. Aqui da Zona Sul? Da Zona Sul. Qual a sua pergunta, Anderson? Eu eu estava desempregado e agora resolvi fazer sociedade com com um amigo. Tá. E eu quero saber se eu vou ter realmente sucesso nesse nessa nova empregada. Aqui fala de parceria, eu vou pedir pra você baixar um pouquinho o volume do rádio pra você pra não dar o retorno aqui pra gente. Ok. Então, que que o jogo diz, Anderson? Que você deve agir com sabedoria, deve ter calma e paciência, deve guardar segredo dos seus projetos, este é um novo caminho pra você, tem que ser feito com parceria, mas você tem um espírito de líder. Então, essa parceria dá certo se você comandar a situação. Se você deixar as coisas na mão deste parceiro, se você ficar dependendo dele, pode ser que vocês tenham algum tipo de problema aí pelo meio do caminho. Caso contrário, se você continuar com liderança, se você continuar firme no seu propósito, você vai alcançar o que você deseja. Ok. É muito bom essa, muito boa essa parceria, vai em frente. Ok, muito obrigado. E eu que agradeço, uma boa sorte pra você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. E agora, o que eu quero que vocês eh tenham aí, anotem aí, sábado e domingo a gente tem um encontro marcado na Expo Alternativa, na Expo Saúde Alternativa aqui em São Paulo, no Pavilhão da Imigrantes, onde eu vou lançar o meu novo sistema de tratamento floral, que são os florais do tarô, são florais que foram desenvolvidos a partir da energia de cada carta do tarô. Então, lá nós teremos os terapeutas que vão inclusive eh eh ajudar você a descobrir quais os seus florais necessários pra esse momento da tua vida e trazer a saúde plena, a felicidade, alegria, encantamento e tudo que você merece de bom. Sábado e domingo, Expo Saúde Alternativa, no Centro de Pavilhão de Exposições Imigrantes. Tem duas palestras gratuitas comigo, uma no sábado, uma no domingo, é só entrar no site da Expo Saúde Alternativa que tem tudo lá. Curso de formação de numerologia, pra você que tava esperando, dezessete, dezoito de agosto. Consultas de tarô comigo ou de numerologia, dois cinco três dois dois sete três dois. Tantos cursos, as palestras, como as consultas, você pode marcar no dois cinco três dois dois sete três dois no Mystic Mall. Quero agradecer a sua participação, agradecer o seu carinho, a sua participação também pra quem eh tentou ligar, mas infelizmente o nosso tempo é curto e continuem ligando, continuem participando. Quero agradecer novamente o Uniquipe Concursos, três um cinco nove zero quatro zero quatro que apoia o nosso programa. Toda segunda-feira, às dez e meia da manhã, estou no Revista da Cidade, falando de signos, rituais, previsões, tudo de bom pra você e toda terça-feira, às quatro e meia da tarde, espero você aqui, nesse encontro que é sempre entre nós, até lá. Você acabou de ouvir pela Mundial. Programa Entre Nós, um jeito diferente de falar sobre o seu destino, com André Mantovani, oferecimento, cursos preparatórios, une equipe, seu sonho começa aqui.